Se hoje eu estou assim Enquanto eu te esperava, quando você estava saindo E eu aqui te esperava, como essa saudade me consumia Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Enquanto eu fazia isso, eu estava aqui, esperando por você Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Enquanto eu fazia isso, eu estava aqui, esperando por você Jaelson Silva, os meninos do interior Se hoje eu estou assim, a culpada foi você Foi me deixar nesse abandono, feito um calo sem dom, a te esperar Enquanto eu te esperava, quando você estava saindo E eu aqui te esperando, como essa saudade me consumia Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Enquanto eu fazia isso, eu estava aqui, esperando por você Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Enquanto eu fazia isso, eu estava aqui, esperando por você Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Enquanto eu fazia isso, eu estava aqui, esperando por você Eu não sabia que você, tinha que vender um pouco, pra sobreviver Faz tempo que eu estou à procura, à procura desse amor Ela foi embora, eu fiquei, e aqui sozinho estou Será se um dia ela vai voltar, ou se vou ficar sem pra chorar Será se um dia ela vai voltar, ou se se amou contigo e continua Eu amo ela, ela me ama, não volta aqui pra nossa cama Eu amo ela, ela me ama, como fazer amor sacana Miltinho Silva, os meninos do interior Faz tempo que eu estou à procura, à procura desse amor Ela foi embora, eu fiquei, e aqui sozinho estou Será se um dia ela vai voltar, ou se vou ficar sem pra chorar Será se um dia ela vai voltar, o sistema pode continuar Eu amo ela, ela me ama, eu amo ela, ela me ama, como fazer amor sacana Eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela É seresta, é brega, é muito bom Estamos juntos em São Paulo Mas eles são do Piauí São do Piauí Lá de flores do Piauí Hoje nós estamos aqui, vamos fazer 15 minutos Aqui pro lado de São Paulo Mas se atingir a pontuação de 3 mil visualizações em menos de 10 dias Nós vamos fazer uma carreta Já abraço também para o canal nostálgico Luiz Cristóvão e também O Rony de Souza É isso aí E um abraço a todos os nossos amigos Do nosso Chat Love Que é nosso canal de carreta Tem um chat lá, o Chat Love Toda noite, 19 horas É uma hora Até uma hora e meia Cada cantor, quando é dois cantores É uma hora cada um Quando é um só, tem bastante músicas A gente coloca dois CDs direto pra tocar Até duas horas Já é o Sussilva e Miltinho Silva está concorrendo A sua carreta na live Vem pessoal, então bora lá Abraço a todos aí Estão sempre com a gente lá No Busco Top Show E também na carreta live Top Show Vou deixar o link aí Na descrição, beleza? Pra você se inscrever e deixar Ativado o sininho Pra o Youtube avisar O dia que vai ser a live Do Jaelson E do Miltinho, beleza? Solta mais um aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vou parar de beber, eu vou me brincar Sexta, sábio, domingo, eu vou vaia Sexta, sábio, domingo, eu vou vaia Meu consolo é a bebida, a minha rede é o chão É o que eu posso fazer para curar o meu coração É o que eu posso fazer para curar o meu coração Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, até te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, até te esquecer Jaelson Silva, os meninos do interior Não vou parar de beber, eu vou me brincar Sexta, sábio, domingo, eu vou vaia Sexta, sábio, domingo, eu vou vaia Meu consolo é a bebida, a minha rede é o chão É o que eu posso fazer para curar o meu coração É o que eu posso fazer para curar o meu coração Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, até te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo, até te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo, até te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, até te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Com focas por aí humildemais Ao seu respeito Confesso que essa pele machucou Peguei sem jeito Disseram que até você tinha outro No meu lugar Apesar desse tudo ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Com focas por aí Com focas por aí humildemais Ao seu respeito Confesso que essa pele machucou Peguei sem jeito Disseram que até você tinha outro No meu lugar Com focas por aí humildemais Apesar desse tudo ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo Me deixe pouco Comentar É só que em mim, é só eu Ninguém sofreu no meu lugar Puxa um bolha Meu amor Minha vida Cadê você? Eu voltei do garimpo Só pra te ver Ô Júlia Eu te amo Demais Você é minha paz Jamais Vou te esquecer Eu vim sofrendo E você não está bem Eu vivo a te amar Transformador em dinheiro Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar A minha vida é de amanho E você de me zambando E pra mim não quer voltar Eu vivo sofrendo E você não está vendo E você não está vendo Eu vivo a te amar Transformador em dinheiro Transformador em dinheiro Transformador em dinheiro Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar A minha vida é de amanho A minha vida é de amanho E você de me zambando E pra mim não quer voltar Eu vivo a te amando Eu vivo a te amando Eu vivo a te amando Transformador em dinheiro Sou um pobre garimpeiro E vivo a trabalhar A minha vida é de amanho E você de me zambando E pra mim não quer voltar Bacana pessoal Já é Eu sou o Silva E o Miltinho Silva 2023 Do Piauí Para o mundo Estamos no Bus Top Show E é o seguinte Manda um abraço A Alvão Ferreira E vamos aguardar Para a gente fazer a carreira Tocar o CD dele inteirinho Um abraço a todo Sucesso Valeu Fui Fui